E a disputa vai ser em São Paulo, mas o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 é também um pouquinho mineiro. Interlagos já fez muitos corações pulsarem Brasil afora, seja na referência de Lewis Hamilton a Ayrton Senna ou nas ultrapassagens marcantes do craque brasileiro. Agora o autódromo ganhou um reforço de peso. Todo o aço será fornecido pela Gerdau, maior produtora de aço reciclado do mundo. A novidade estará implementada no grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1, nos dias 3, 4 e 5 de novembro. É uma parceria que vai ser feita em cima de um aço 100% reciclável, um aço de baixa pegada de carbono, mas também um aço que vai ajudar muito a melhorar o conforto, a segurança e a experiência de todas aquelas brasileiras, brasileiros e também convidados estrangeiros que vão participar do evento da Fórmula 1 aqui no Brasil. A disputa automobilística em solo brasileiro injeta mais de um bilhão de reais na economia local, que gera mais de 14 mil empregos. Além de receber 235 mil pessoas, a corrida é transmitida internacionalmente para 180 países. Podia ser um parceiro tão bom em termos de reputação, de relevância para o GP. A gente está muito feliz e muito orgulhoso de ter a Gerdau conosco. Além de estruturas que vão garantir a segurança do público do evento, uma homenagem será feita a um grande piloto, que fez história na Fórmula 1. A homenagem vai ter, a gente depois vai divulgar, que é um piloto. O que eu comentei, uma das estruturas, isso sim, a gente pode confirmar, é algumas estruturas dos telões. Os telões, eles fazem parte fundamental da experiência do público e também fazem parte fundamental da paisagem. Eu comentei aqui que tem GP, que você tem um guindaste segurando o telão, outro tem contêiner andando e com certeza a gente está desenvolvendo com a Gerdau uma peça muito bonita, uma peça segura, que eu acho que é fundamental. A parceria tem tudo para ser o maior sucesso e promover a modernização do autódromo de Interlagos. Tenho certeza de, como tem sido na história da Gerdau, uma parceria que ela inicia agora, uma parceria de longo prazo, duradoura e que ao longo dessa parceria a gente vai colocar muitas outras iniciativas para poder melhorar o dia a dia da sociedade brasileira. Isso aí, o Luciano Dias está na área porque agora é hora do futebol, né Lu? Boa noite para você, seja bem-vindo. Lu, o Galo teve um título reconhecido, então? Pois é, Elis, o atleticano não...